O Estação conheceu seu adversário na tarde deste domingo. O Ceará derrotou o Fortaleza por 3 a 1 e sagrou-se campeão do segundo turno do Cearês Sub-13 no estádio Presidente Vargas. O campeonato ainda não acabou. Estação e Ceará decidem a final que acontecerá neste domingo, dia 22 de novembro. Fez o levantamento na área. Lá dentro está o Robert, tentou girar no meio de dois, brigou com a defesa. Rolou mais atrás, o chute de primeira. Olha o toque! Gol do Ceará! Diego! Camisa número 11! O chute veio de fora da área. De primeira, uma pancada. Aí o Diego estava sozinho, quase na pequena área com a perna direita. Mandou por cima para não ter chance para o Levi. Mais uma vez para você, o chute que veio de fora. Olha o Diego desviando, leve toque para mandar para o gol. Olha o Matheus, já lançou para o Diego, saiu de frente, tentou bater, se atrapalhou, voltou o Jim. Vem, vem o Matheus! Gol do Ceará! Marcel! Marcel! Camisa 8! O Diego não se atrapalhou, mas aí o Marcel vinha. Encheu a perna direita para mandar para o fundo do gol. O Levi chegou a cair, mas não conseguiu fazer defesa. Mais uma vez para você. O Diego errou, mas deu um toque de calcanhar, ajeitando para o Marcel. Chega. Fez o domínio, mano a mano com a marcação. Vai embora o Diego. Fez o cruzamento. Pedro! Da trave, voltou leve! Gol do Ceará! Pedro Arthur, camisa número 9. Ela entrou. Nitidamente ela entrou. O Diego cruzou. Que visão do Diego! E aí o Pedro Henrique tem um toque leve. Ela bateu na traveira no contrapé do Levi. Vem chegando o Fortaleza, vencendo o Gil Delan aqui pela direita. Vai invadir a área. Já invadiu. Fez o cruzamento. Desceu! Gol do Fortaleza! Aos dois minutos de jogo no segundo tempo, o cruzamento do Gil Delan levantou o desvio para o gol do Camisa 11. E Cauã, para diminuir o placar, Cauã, aproveitando o cruzamento do Gil Delan que veio da direita, manda para o gol. Aos dois minutos de jogo!